Eu gostaria, presidente, primeiro de lhe parabenizar, lhe parabenizar por este momento, lhe desejar boa sorte nesse ano importante, que é o ano 2014. Nós sabemos que essa comissão é uma comissão que ganhou importância, ela tem o seu tamanho e toda a sua legitimidade para trabalhar esse tema tão importante que é a nossa integração nacional e a Amazônia. E eu gostaria de também fazer aqui essa referência e parabenizar este parlamentar, um colega que, mesmo não sendo da região amazônica, ele conseguiu surpreender com o seu trabalho, que foi o trabalho do presidente Jerônimo, deputado Jerônimo, que foi o nosso presidente no ano 2013. Eu tenho certeza que, com a gestão dele aqui, ele conseguiu conquistar o respeito, a admiração e o carinho de vários colegas do nosso país por essa dedicação que agora, Vossa Excelência, se compromete a ter com os seus colegas, com os seus pares, nessas causas que, às vezes, não são as que a gente pauta no primeiro dia, mas o dia a dia acaba nos pautando com as demandas que o povo brasileiro, que o nosso país traz para cá, para dentro dessa casa. Então, parabéns, presidente Jerônimo, você deixou a sua marca aqui e gostaria de desejar aqui boa sorte ao presidente Domingos Neto, que está aí com um espelho para essa juventude, para mostrar que basta dar oportunidade e que a gente tem condição, sim, de fazer a nossa parte. Agradeço ao deputado Everton Rocha.